Não chega a ser uma novidade, mas notícias falsas podem ser amplificadas e gerar consequências permanentes. Daí a importância justamente da gestão profissional da comunicação antes, durante e depois de uma crise em todo tipo de organização. A informação hoje é extremamente útil nesse momento muito mais. Ela ajuda a prevenção correta, a evitar boatos, a criação de... a evitar a criação de fake news e possibilita ainda que qualquer pessoa possa se proteger e ajudar os outros. Quanto às empresas, não é diferente. As empresas não precisam se fechar na sua concha. Elas podem continuar comunicando, aliás devem, porém sendo cuidadosas e fazendo isso de forma adequada. Adequados acontecimentos atuais, como por exemplo, disponibilizando horários em formas alternativas e seguras das pessoas garantirem produtos essenciais como alimentos, medicamentos e também há serviços como consultas, postos de combustíveis e outros serviços que sejam essenciais para a manutenção das atividades. E o que fazer para manter as vendas e o sustento nesse momento? O ideal é que as organizações elas tivessem um planejamento estratégico de comunicação e organizacional também contínuo, não apenas para apagar o incêndio para essa crise de agora. O ideal é sempre manter um relacionamento permanente, online e offline. Para isso é preciso ter um cadastro atualizado para os clientes, ações pré-definidas para se aproximarem esses clientes e não, também, apenas com o objetivo de vender. Ainda vale potencializar os recursos de redes sociais digitais como Facebook, WhatsApp, Instagram, sites, aplicativos, tele-atendimento, de preferência com orientação de profissionais de comunicação, para que não se gere uma outra crise ainda. O digital é um caminho sem volta para muitos negócios e públicos. É preciso estar atento a isso. Daqui para frente, ainda mais, caso se efetive essa intermitência de períodos com distanciamentos e outros sem, então é necessário entender, ouvir esse público, o que ele precisa agora. Talvez um carro novo agora não seja a sua prioridade. Talvez não adianta abrir as portas. Quem sabe o meu público é consciente e não vai sair de casa. Então, as palavras de ordem, nesse momento, são ajuda, prevenção, adaptação e inovação. Nesse sentido, deve-se mostrar às pessoas o que a empresa está fazendo para superar esse desafio coletivo, seja com fornecedores, seja com colaboradores. É importante, a fim de gerar empatia, mas que sejam ações, aproximações reais. Além disso, como sugestão, tentar levar as formas para que o cliente seja atendido, talvez, com o lançamento de vários presentes ou vouchers que são vendidos por telefones, vouchers, pós período de isolamento social. O presenteado vai ficar feliz, a loja vai receber, o consumidor também pode presentear alguém querido. Ou então, para o próprio consumo, um dos seus entes, seja em barbearia, salão de beleza, pet shop e outros negócios que isso seja possível. Tchau!